Salve, salve pessoal, aqui é o House, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Os Games da Lojinha É, 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 certo? A gente vai hoje, eu acho que é o último episódio Vamos ver se a gente consegue achar o grande desafio do mapa Certo? Lembrando que o nome do mapa é Monstros do Gelo E bora lá, galera, já deixa o seu gostei, se inscreve no canal e bora jogar Bora lá, galera, vamos lá, que eu acho que é a última parte, hein, mano A gente já tá aqui com nossas coisas devidamente ocupadas E a gente tem que ir ali na Wings Sea Sea? Não, Wings Sea Não é? A última missão, eu não lembro qual foi a última missão Mas eu acho que tem que falar com o Alan Ele tá por aqui, não tá por aqui, ó Street, esse aqui, ó, esse aqui mesmo Esse cabeixo a gente já foi, né, restrita Na área restrita Vamos lá, vamos ver se a gente acha o último desafio do game, galera Tá acabando já esse mapa, hein Deixa a sua sugestão aí Pro próximo Custom Map Nossa, esse aqui é muito legal, esse aqui é muito legal Beleza, a gente tem que ir lá na sala de controle Que eu não faço ideia de onde que é Pra poder ajudar ele Vamos ver se aqui, aqui, ó, Control Panel Caraca, pra que dá toda essa volta, né? Tá, beleza Tá, beleza Tá, qual que é a próxima? Tá, pronto Vocês dois aqui, ó Boa Boa Desfazer? Não entendi Ah, tinha uma sequência Agora que eu vi aquele negócio vermelho ali, ó Eita, caramba Tá abrindo, vai abrir, vai abrir Vai morrer, Alan Sai daí, mano Vai morrer congelado Opa Opa Olha que da hora, velho O que está acontecendo? Caraca, mais louco que os mods, né, galera? Tem mod que não faz isso daí Quatro portas? Aí, abriu Caraca, puta, um monte de coisa, né, cara? Olha, quatro portas, cara Por que será que estava tão seguro assim, hein? Nossa Quatro portas, meu amigo Ixi, já e vem, já e vem Já e vem Tome Tome Vixe Cara, do nada Começou a tocar a música Que eu não consigo tirar, velho Caramba, galera Aparece uma cozinha aqui Isso aqui está me levando, sabe o quê? Dead Space Dead Space Eu terminei Dead Space recentemente Lá na Nas stream que a gente faz, galera Na streamcraft E tinha cenários bem parecidos com esses daqui, velho Toma Tá sentadinho aí? Sentadinho aí, só esperando o rango Puxa Certo Chegamos aqui na estação de trem Já limpei tudo Isso aqui está muito lembrando Está lembrando muito Dead Space, cara Dead Space era assim As últimas fases Aqui está uma passagem Beleza Vamos dar uma investigada boa Aqui tem a saída Eu não sei porque está mostrando pra nós A saída, né? Com certeza a gente vai ter que entrar nela Correndo Vamos lá Vamos acionar alguma coisa aqui em cima Cara, isso aqui está um labirinto terrível, velho Caraca, que susto Pronto Vai manja, filho de quebra-cabeça Security barrier overdrive complete Tome Tome Isso Estou derretendo o que? Ah, derreteu aí a saída Nossa, derreteu foi tudo, velho Caraca, moleque Derreteu tudo, cara Olha que louco Vixe, inundou tudo de água Mas já escorreu já Está intacto? Olá 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 Eu estou aqui Eu estou aqui Ué Mas eu estou te respondendo Você está surdinha, hein Alan Vou tentar pegar aquele bloco ali Pega Drugar Patch Colar Vixe Pelo visto é um item de porradeira aqui, né? Então, estou com uma musicona Colar de patch É uma coleira, né? Coleira Vai, 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 vai Ah, nossa O pai é muito parkour Tome Caraca, maluco O bicho soltou uma bolona de fogo aqui, mano Ah, aqui, ó Isso aí Vai, vai, vai Yeah Agora eu venho aqui, ó E jogo ele lá pra dentro Hahaha O pai O pai banja muito, filho Está maluco Trinta anos de curso Cara, agora temos o quebra-cabeça difícil aqui, galera Eu trouxe esse negócio pra cá Certo Eu nem sei o que ele faz O que ele faz se ele tirar daqui Ele desliga os três Tá, a gente tem que ativar esses três caras aqui, ó E tem um... Um botijão desse aqui No canto esquerdo E no canto direito, velho A gente não pode entrar aqui Ó, aqui eu consigo fazer isso aqui Joguei na pasta... Na... No bloco verde Agora eu consigo ativar o bloco verde aqui, ó Ó, e ele vai cair Só que não dá pra bater nele mais Como que eu vou fazer? Pra ele sair daqui Se eu sair daqui, ele cai, ó Ah, já sei, já sei, já sei Já sei Já sei Garotinho Vai Isso Agora eu fico aqui E mando esse bloco pra lá Aê, ó Agora eu consigo ativar ele aqui, ó Ah, ah, ah Yeah Agora caiu ali, né Isso Pra cair desse lado aqui Tem que fazer a ponte agora Aê Olha que beleza Olha que quebra-cabeça engenhosa Esse aqui eu curti, hein Agora eu jogo ele lá pro fundão Agora sim, ó Pronto Deixa eu ver como é que ficou aqui Aham Agora eu coloco esse cara aqui Pra abrir o verde Isso E agora eu venho aqui, ó E Jogo lá no vermelho, ó Aê, boa Agora é só tirar ele daqui Pronto Desci os três aqui, né Tá os três aqui Isso Ah, moleque Vai manja, hein, galera Vai manja de quebra-cabeça, mano Vixe Aqui é o resolvedor de enigmas aqui, fixe Aqui é quem ensinou o Cellbit A resolver enigma Pronto Parece que falta pôr mais um ali É óbvio que não, né, galera Vai, pelo amor de Deus, né Desnegra que o Cellbit resolve Eu não sei nem por onde começar Deus me livre Deu de maluco Pô, mas não vai ficar um barulhão, hein Aí, pronto Acionamos as três Achei o outro reator Tá aqui, ó Último reator Yes, acendemos Todos os geradores abertos Haha, nós é nós O que é isso? Eita, caramba O que é isso? Eita, caramba O que é isso? Uou Olha o tamanho do bicho Meu Deus Meu Deus Tá pegando a foco, bicho Caraca, maluco Caraca 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 Nossa, olha o tamanho do bicho Uou Meu Deus Tá acertando, tá acertando Tá acertando, cara Caraca Caraca Caraca, maluco Calma 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 que eu não tô acertando o bicho Não tô acertando o bicho Calma Deixa eu tirar essas caras daqui Que senão eles vão ficar me batendo Ah, pra acertar na bolinha Já vi, já vi Pra acertar na colmeia Já vi, já vi, já vi Já vi Vai, vai, vai Vai, vai, vai Recarrega, recarrega Pronto Morre Morre, desgraça Caraca Puta, um monte de bicho, velho Meu Deus Vaza um zumbi Morre, morre Morre Não Aqui Não Caraca, velho Esses bichos não morrem, galera Meu Deus Tem que limpar a área Limpar a área Limpar Aí Acertei 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 o último Aí Acertei Vai Aê Meu Deus Aê Passei 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 desse nível Passei desse nível Deixa eu reconstruir Deixa eu reconstruir Minha armadura Passei desse nível Caraca Que chefe Chefe difícil, cara Nossa Os besourão Ah, são vários níveis Né, cara Que legal Deixa eu limpar a área Primeiro Primeiro Olha o sniper Olha o sniper Olha o sniper Nossa Eu sou muito sniper Nossa Que sniper, cara Eu sou muito jogador Do CS Só que não Vai, morre O que é que é isso? O que é isso? Aí Caraca Maluco Matei o bicho Olha o bicho morto Aqui, cara Que louco Matei Que da hora Nossa Tá caindo água em tudo Eita Caraca Tá caindo água em tudo Aí, fi Matei o bicho Galera Olha que da hora, cara Nossa Esse aqui foi a batalha Mais divertida de todas, velho Mais divertida de todas Esse daqui Olha Encheu tudo de água Que legal, cara Ai, caraca Meu Deus, sai daí Derreteu tudo, cara Olha Aqui vai ser o lar do monstro Que demais, cara Essa batalha foi a mais divertida, cara Consegui desviar Consegui dar bastante Golpe Eita Meu Deus, que que é isso? O Neblina, o Nevasca O Avalanche, mano Meu Deus Caraca, corre Jesus, corre Tá derretendo tudo Tá desmoronando tudo Minha Nossa Senhora Corre Caraca, mano Tá desmoronando tudo Nossa, vai inundar tudo de água Fecha aí Nossa Senhora Ó, inundou tudo de água, cara Caraca, que loucura Nossa, que dodeira A torneirinha, a torneirinha, a torneirinha, a torneirinha, galera E aí, chegamos Tá, tô voltando Vocês lembram desse bicho aí, ó Ah, vou matá-lo Tá desmoronando tudo Sim, sim, bem feito É, galera Mais um mapa completo Certo Monstros da profundeza A gente conseguiu matar um monstro lá gigantesco Galera, deixa aí a sua sugestão de próximo mapa Tá, vão estar começando Vai estar começando uma série nova essa semana Certo Com foco em dragões Espero que vocês gostem E é mais, é isso Deixa a sugestão Que eu vou tentar fazer o de tudo Para trazê-lo o mais rápido possível Não precisa digitar o nome do mapa Só o tema Se você souber o nome do mapa, melhor ainda Beleza? Então é isso aí, galera Deixa o seu gostei Clica no like Se inscreve no canal Vejo vocês no próximo vídeo Um abraço e valeu E aí